Lembrando que é flex, né? A Camille hoje apareceu na selva. Vamos ver então pra quem que vai, só vai fazer aquela composição de Camille e Galio que a gente já viu. O Maple Potting tem que tentar encaixar. Kog e Tankente de cara pra rota inferior da Kingzone. Não tem Kai'Sa pra bater de frente, se bem que meio que Kog e Tankente é pra ir contra a Kai'Sa. Mas pra rota inferior assim, o maior problema seria por aqui o EZ. E mesmo que venha a grande escolha do Bet, que é o Varus, já tem um Tankente pra salvar o Kog. Agora o Mudinha ali gostando da Ashe pro Bet. Lembrando que quem jogou de Ashe foi o Prey, né? Ah, perdão, foi o Uzi. O Uzi já jogou de Ashe neste MSI. É uma campeã que já chegou a aparecer, mas é Graves mesmo. O que confirma daí a Camille no topo. Então o Camille pro topo. Interessante eles mostrarem já a escolha do Hanabi e falar Ok, bora brigar aqui, Khan. O que você quer fazer? Eles podem pegar GP de terceira escolha pro Khan e levar o top pra um skill matchup. Que é puramente isso, né? GP vs Camille. Interessante isso, gente, que vai agrandindo as rotas solo, né? E a Flash Souls vai até inclusive pegando os campeões na ordem das suas posições. Camille e Graves e Thalia, falta realmente atirador e suporte. Enquanto que a Kingzone foi rapidamente pra rota inferior com Kog e TK. É, não sei que eles fossem virar pra infame bot lane de Camille e Yasuo. Que eu duvido muito. Nossa, é insuportável essa rota inferior. Lembrando que o E da Camille, só brincadeiras, né? Se quiser tentar fazer isso, faça no normal game, por favor. Não na sua ranqueada. Mas o E da Camille é um no cup. Então você dá a sequência pro Yasuo. Você pode forçar bastante se quiser. Mas não é tão ruim. Enquanto isso, o Zac aparecendo agora pro Kuz mais uma vez. Partida de Zac dele em sua estreia ontem foi incrível. Foi muito, muito boa. Realmente foi decisivo pra ganhar a partida. A Evos acabou ficando perdida diante do Zac e do Kuz que jogou realmente muito bem. Vamos ver agora como ele consegue desempenhar esse papel. Vai tendo já uma linha de frente muito poderosa, Kingzone. E não só isso, né? O Zac, como iniciador, ele é um campeão que quando o Kog chega ali naquele quarto, que ele bate três, quatro vezes no adversário. Até que não é tão ruim pro Zac e o Tai até trazer os alvos. Ou pelo menos um ou dois alvos da equipe adversária pra que o Kog consiga finalizá-los. Vamos ver então o que que traz aqui. Ou, né, se quiser isolar esse alvo e deixar o Kog ler. Vamos ver o que que traz então a equipe da Flash Wolves. O Varus banido, a gente havia comentado, né? O Varus do Bet já. Foi uma das suas principais escolhas bem no início, né? Começou os dois primeiros jogos ali. O Varus potente, iniciador, conseguindo forçar muito do jogo. Essa partida então será muito interessante. Contra a Kog e Tanquente, eles podem tentar encaixar algo com a Caitlyn Morgana. Pra zonear eles e tentar brigar na distância. O negócio é que tem uma composição que não daria tanto espaço assim pra Caitlyn. Vamos ver o que que eles trazem. Interessante, tinha um bando Jax, né? Realmente ali pra tentar negar pro Khan e também evitar que seja um matchup um pouco mais complicado pro Hanabi com essa Camille. Eu tô triste que não teremos GP versus Camille. Se bem que pode muito bem ser o Sion do BDD. E ainda tem esperança do GP no topo pra enfrentar essa Camille. E o Bet, sim, vai de Ash. Então, segundo atirador da MSI que vai utilizar a campeã. Comentei mais cedo, o Uzi também já selecionou, né? E foi uma derrota, inclusive, para a Kingzone. Foi um jogo de RNG contra a Kingzone. Primeira partida lá no primeiro dia do MSI 2018 na fase de grupo. E aí, no final da história, vocês já sabem que a Kingzone é o vencedor. Ash e Janna, uma rota bem interessante, uma rota de muita pressão pra cima do Cognitant quente. Janna pra pressionar e agora Yasuo aparecendo pra Kingzone. Interessante esse kit, porque você tem Zek e Sion pra ativar esse ultimente do Yasuo. E do outro lado, é um atirador, de certa forma, imóvel. Que é uma Ash, por mais que tenha a proteção da Janna. Se o Zek conseguiu lutar bem e trazer esse alvo e o Yasuo conseguiu lutar, pode simplesmente ser o fim da luta aí pra equipe da Fashouse. A Ash tá ali, né? A Thalia é rápida, tem muita velocidade. Mas pra uma iniciação do Zek não é tão fácil fugir. Pelo menos a Ash tem uma Janna por perto. Então né, ultimente, tornado, para o Zek em seu caminho, dá pra responder. Eu tô curioso pra ver como será essa dinâmica de início de jogo. Muito importante pra Flash Wolves, pro Mudin criar vantagem. Se eles conseguirem invade nível 1, pra tirar a passiva do Zek ou simplesmente roubar seus buffs iniciais, o Mudin pode afogar tanto esse caçador da Kingzone que ele não consegue desenvolver seu jogo. Enquanto isso, os treinadores se cumprimentam. Vamos já já pra partida quinta, o jogo de hoje. Lembrando, quem vencer garante no mínimo o desempate pra primeira colocação na fase de grupo do MSI 2018. Jogo importantíssimo. Jogo que no momento o Mudin se arrepende de ter pego um Xin Zhao. Gostaria de ter feito outra coisa no caminho. Ele que quer se encontrar. Vamos ver se mais uma vez a Flash Wolves consegue uma vitória que agora acho que é mais importante do que nunca. Crucial. Porque o que acontece? Se perder, fica aquela situação de disputar de repente contra a GNG o segundo e terceiro lugar. Mas o maior ponto pra mim, Skit, é depois de um 6-0 não terminar em primeiro. Acho que essa é a discussão, é o asterisco na campanha. Três dias perfeitos pra dois dias horríveis. E pra não terminar líder, sabe? Então que Flash Wolves... E outra, aquilo que eu comentei. É melhor você... Lógico, melhor é sempre você ganhar tudo. Mas já que não consegue, é melhor começar pior e ir melhorando. Como a RNG. Exato. Que vem de quatro vitórias seguidas quando enfrentar a Team Liquid no último jogo. Aqui a gente vai ter todos empates, mas no sexto jogo do dia. Enquanto que a Flash Wolves começou muito bem, mas está em decadência. É, com certeza. Acho que a campanha da RNG é um pouco mais agradável até pra equipe. Com certeza. Que está ali, se recuperando, subindo. Psicologicamente falando. Você falou, gente, começamos mal, mas pouco importa. O que interessa é o agora, e agora a gente está bem. Eles evoluíram, acharam, entenderam o método, estudaram e realmente estão se encontrando. Ele está aí. Flash Wolves sendo agressiva, quer ir pra cima, como eu tinha comentado. Boas-vindas aí do Khan para o Mudim e para o Hanabi. Já encaixando um bom dano em cima deles, né? Principalmente. Sai daí. Flash Wolves está subindo tão quente. Vão encontrar o Maple. Sofre a lentidão. O BDD ainda está aqui. Coloca a sentinela agora para o Flash Wolves. Ficam quatro versus três. Na verdade, quatro versus quatro. Só os atiradores que estão na rota inferior. É uma disputa level um pelo vermelho. Nossa, todo mundo brigando muito, realmente, nessa troca. Querendo avançar. Sword Art está lá em cima também. Gorila do lado. No mapa todo foi para disputar esse vermelho. Que isso, Skit? Que disputa é essa? É o que a gente comentou. Do Graves conseguir botar ritmo em cima do Zac. Roubar esses buffs iniciais. Conseguir se colocar na frente do seu adversário. E dificulta muito a volta. O BDD vai para cima agora. Tenta a troca contra o Maple. O Gorila e o Kuz ainda continua na cobertura. Tenta ali. O Kuz não conseguiu garantir a sua coâmina. Reparem. Zero de farm com golpear no tempo de recarga. E o vermelho vai ficar para o Mudim. Garantiu. Então o farm garantiu. Então esse início favorável. Vai tirar o vermelho. Muito provavelmente vai encaixar um triple buff. Exato. Faz vermelho, azul e vermelho. E consegue como falou esse kit de triple buff. Apesar de que vão ver se vai ter alguma resposta do Kuz tentando roubar o vermelho. Apesar de que é difícil. É um zack né. Nossa o Gorila ficou tancando. O Gorila tancou para acelerar a selva. Isso. Ele sabe que é importante. Então ele iniciou. Ele tancou. Mas o Wes Soldier já foi a resetar. Olha a pressão do início. Sordati. Reseta Sordati. Ah não. Ele está segurando para o Mudim. Não é possível. Está segurando. Mas agora sim resetou. Golila em apuros. Faz defensivo para sair do knock up do Maple. Level 3. Skit vai ser 4 buffs. Exato. Quadra buff aí provavelmente. O Kuz pode tentar pegar. Vamos ver se ele consegue garantir o seu próprio azul. Estão aí realmente infernizando a vida do Kuz. Agora vira de novo uma disputa de 4 aqui. Jogadores da Kingzone. Acaba garantindo no golpear. Então pelo menos respira um pouco a equipe da Kingzone. Mas e nesse meio tempo? O que acontece com o resto do mapa? Que você tem a Camille versus Saiyan lá em cima. Ok. Caso a parte. Mas daí você tem a Thalia conseguindo um pouquinho de vantagem de farmção do Yasuo. Porque ela empurrou mais rápido e rotacionou primeiro. E a rota inferior a Ashe que empurrou o Kog para debaixo da torre. Agora o BDD ali tem que se reposicionar. O Gropp sendo roubado. Assim. O Zeke não consegue farmar basicamente. E o BDD tenta agora. Nossa. Não pega a tempestade de Yasuo. É. Quer aproveitar um pouquinho da pressão. Mas tem que acertar né. Maple que está conseguindo trocar ataque bem com esse aço. A Thalia tem muita. É tudo skill shot dela. E se vira bem. Lembrando obviamente que o campo minado da Thalia é excelente contra Yasuo. Você só joga e ele vai dar um dash e vai tomar dano. Exato né. Ele vai se movimentar de qualquer forma né. Pra sair. Então você acaba colaborando com o dano que a Thalia pode causar. E outro ponto aqui. É o Cuzz. Então level 2 ainda. Vai pegar level 3 agora. Mas pode dar de gancho no farm. A Ashe utiliza ali né. Seu Falcão. Então tem visão do Zeke. E aí o Mudin pode garantir. Então agora finalmente seu buff do azul. E eu quero destacar a ordem que o Mudin fez. Tudo bem que é um jogo muito atípico. Ele fez várias coisas em ordens completamente diferentes. Ele invadiu. Ele contestou. Ele roubou Gromp e adversário. Então o nível é difícil de ser julgado. Mas ele está deixando o seu vermelho o mais tarde possível. Pra possivelmente farmar o que ele pode. Pegar o máximo de nível com os seus campos. Com o buff azul que ele terá. Pra pegar o vermelho a ponto de poder encaixar um gank nível 5. E também próximo do tempo de renascer o vermelho adversário. E poder contestar o segundo vermelho do Cuzz com o vermelho dele ainda. E aí né. Ele vai ter mais poder de troca. Visto agora o Mudin. Tem uma sentinela da Kingzone. Ele vai voltar pra base agora. 31 de farm. E vai conseguir já voltar com bastante recurso. Tá segurando o tempo. Ele tá segurando o seu buff. Pra provavelmente aproveitar esse timing extra que ele terá. Pra continuar uma invasão né. Pra ter um buff de troca quando ele tiver que fazer essa troca. Quando ele tiver que ir pra cima do adversário. Enquanto isso as rotas da Flash Wolves vão se virando. A rota inferior que até que não tá tão bem quanto eu imaginava que estaria. Até agora esse Focão não revelou o Zac. Ele tá passando agora essa parte do meio aqui do rio. Tenta ir em direção a rota inferior. Vai de repente tentar descobrir se esse vermelho ainda está por aqui. Nossa o Cuzz apareceu. Mudin tem que sair. O Cuzz pode usar o E pela parede. É isso que ele vai fazer. É fácil pra um Zac sair. Sim. Consegue pelo menos achar alguma... Consegue fugir dali né. Sem entregar um abate pro time adversário. Ele que tentou pelo menos virar no gank. Que é o poder do Zac. Mas agora o Mudin tem vantagem de rotação. Pode ir direto pra cima dele. Nossa vai pegar agora esse contrário. Tá usando a lente. Causa bastante dano. O Cuzz ainda tem a passiva de qualquer forma. Mudin domina a selva do Cuzz. O Cuzz não consegue fazer nada nesse kit. É Graves contra Zac. A gente já imaginava que é pra ser assim pro Graves. Tem que ser assim pro Graves. Se você ficar empatado trocando farm com o Zac. E deixar ele até no mesmo nível que você. Ele vai fazer mais. Porque ele só força muito mais o jogo. O ultimate tá ali pronto. O Maple pode fechar as portas do Gorilla e do Prey. Não tem mana pra mais nada. Mas vai acabar recuando. Não quer comprar esse dive e a equipe da Flash Wolves. Interessante que os dois jogadores da rota superior gastaram o TP né. Então se ocorresse a jogada na rota inferior. Seria sem Hanabi e Itameuka. Todo dive de rota inferior. É difícil. Se você não for muito rápido. Mas todo dive que tá tão quente. É extremamente chato. Porque ele atrasa. Reseta. Tem duas vidas. É sempre muito complicado. E tá ali ó. Tá voltando o buff vermelho daqui a pouquinho. Do Cuzz. E o Mudin já tá preparado. Continua invadindo. Continua indo pra cima. Pelo menos o Cuzz conseguiu garantir né. O Krug maior. O Hanabi ainda dá cobertura pra ele. Não tem disputa aqui né. Se for Camila e Graves contra Sion e Zack. A Camila e Graves vão ganhar. Se eles conseguirem iniciar. Não sei que um bom ult do Sion. Poderia dar uma chance. Junto com o Stealing Elástico né. Você dá um combo de controle. Joga pra pessoa pra debaixo da torre. Stealing Elástico. Acertar o Q e ataque básico com os dois. O ultimate do Sion e o Q do Sion. Aí de repente você vê. Os dois ganham sim. Se for o combo de controle. Ele tá ali. Tão de olho no vermelho. O Graves tá com o dele também. Zack. Foi visto. Sabem que ele tá por perto. Mas ainda assim vão contestar. Não tão ligando muito não. Como previsto né. O vermelho nas mãos do Mudim. E agora o vermelho sendo roubado. E olha agora o Khan. Em apuros. Tem que sair. O ultimate gasto. O ultimate da Thalita. Tá saindo. Sai o Guso. Ultimate. Nossa. O Mudim ultou. Mas o dano não foi o suficiente. 30 de vida ali sobrando pro Khan. Basicamente nada. BDD agora pra contestar. A Khan está por perto também. Mas mesmo com tudo isso acontecendo. Não dá pra contestar. Não dá pra ir pra cima. Tem a vantagem numérica ainda da Flash Wolves. Tu consegue aproveitar a sua agressividade inicial muito melhor. Enquanto o Sword Art ficou pra segurar a rota inferior. Já que o Bet ia voltar a base. É agora né. Então o Sword Art vai acabar ali a perna segurando. Como você falou. Esquite o foco aqui é no Khan. Que tá fazendo aí dos lobos. Tenta pegar o mais rápido possível o level 6. Sentinela de controle da equipe da Flash Wolves. Então estão vendo esse azul sendo feito. Ele até aproveita ali o Khan pra utilizar né. A sentinela pra ativar o seu Q com facilidade. Mas ele vai conseguir fazer esse azul. Se podemos dizer que tem um benefício aí pro Khan de ser um Yasuo na rota do meio. É que pelo menos ele pode ficar com esse buff do azul pra adquirir. Adquirir mais experiência. Mais recurso. Porque ele tá muito atrás no jogo. É. Vai voltar um pouco mais com isso. Com certeza o Khan Sword Art. Vai recuar? Não. Vai ter que ficar na rota inferior pelo visto. O Break também ainda não voltou né. Tem uma desvantagem de item agora enorme. Se chegar alguém por aqui. Se chegar o próprio Graves no Moodin pra trocar numa teamfight. Num skirmish. Seria complicadíssimo pra Kingzone. É. E aí tá agora voltando pra base ó. O Khan também fazendo essa volta base. Fecha ali essa brasa de bum. Compra mais um cristal de rubi. O Sword Art. Ele continua invadindo aqui. Avançando essa visão. Tentar negar. De repente a volta base do Kog. Mas não deu certo. Ele vai acabar ali recuando. E aí sim. Agora finalmente o Prey faz a sua primeira compra. Sword Art vai voltar também. Primeira compra né. Pós início do jogo. É. Finalmente. Primeira compra mesmo dele. Pra tirar alguma coisa ali dos itens iniciais. Mas o Bet já consegue abrir uma boa vantagem. Vai conseguir empurrar a rota pra debaixo da torre. E já começa uma pressão um pouco maior. E isso abre espaço suficiente. Pro Mudin iniciar esse dragão. Sem problema nenhum. E é importante um buff da Montana. Porque você tem uma Camille no Split Push. Então ela vai conseguir focar e levar as seções mais rápido. A Thalia muitas vezes pode ficar isolada numa rota também. Por conta da sua mobilidade do teammate. Então colabora muito pra equipe da Flash Wolves. Cai muito bem um buff da Montana. Pra composição que eles acabaram criando. E Tuboco. Essa é Flash Wolves dos três primeiros dias. Até o momento. Esse era o jogo deles. Era pra cima. Controlando. Eles até demoram pra pegar Fort Blood. Abate. Mas eles estão pressionando. Estão utilizando sua composição bem. E olha agora. Maple e Mudin. Chega o Kuz. Tenta pegar o Kane. Até consegue puxar. Ultimate da Ashe para justamente o Yasuo. Chega agora também o Ultimate do Gorilla com o Prey. A luta vai ficando de grandes proporções. Resistindo ao dano. Passiva agora do Kuz. Mas não tem muito como salvá-lo. O Sai até tem o TP. Mas não vai utilizar. E é Force. Tipo nas mãos do Mudin. Bat também quase que acha mais um. Prey tomando muito dano. BDD querendo ficar por ali. Flecha da Ashe. Que segurou por muito tempo esse aço. Já que veio lá de baixo. BDD. Continua na rota do meio. A Ashe machucando de longe. Solidarity. Nossa. Que chegada agora do suporte da Flash Wolves. Pelo flanco. Incomoda o time da Kingzone. A torre não vai cair. Mas ainda assim. Uma boa jogada Flash Wolves. E concordo com vocês Kate. Essa é a Flash Wolves que a gente viu naquelas 6 vitórias. Enquanto olha. Sentinela. Agora chegando no teleporte. Mudin continuando pra cima. Perigosa. Porque o Kahn tem ultimate. O Kahn tem ultimate. Mudin tá em apur. Cê tá pra virar pelo menos no Prey. Mudin se estendeu demais. E eliminado. E essa é a Flash Wolves dos últimos dois dias. Bem diferente. E olha o Zordiart. Lindo flash do Zordiart. Ele seria eliminado provavelmente. E uma boa parede de vento do BDD também né. Pra parar o Tornado no meio. Que manteve o Q do Kahn de pé. Uma boa jogada como um todo por eles. E aqui na rota inferior. Tentando empurrar um pouco o meio. Tentando aproveitar esse mapa. Levar essa primeira torre. Pra aumentar ainda mais a sua vantagem. Exato né. E no fim das contas. A Flash Wolves fez um ótimo trabalho. Apesar daquela eliminação em cima do Mudin. Que foi bem solo. Ainda assim o time como um todo. Vai fazendo uma boa partida. Agora o Hanabi foi pra cima. Atordoado pro ainda. Tenta se reposicionar. Não tem ultimate o Hanabi. É bom reparar. E gastou o Flash pra isso. Mas força o Flash do Prey também. Que pra ele é melhor. Até na próxima Teamfight. Fica muito mais fácil dele chegar. Em cima desse Kog. Se for necessário. Tá aí o lance mais uma vez né. Maple. Foi pra cima. Forçou a troca. Deu o bait. Mudin chega pra trocar. Tem que desviar dessa parede de vento. E a flecha da Ashe. Pra travar um pouco do seu valor. Durante esse jogo. Meu Deus. Ele ficou parado. Nossa. Foi o curar no último. Tudo bem que ele ainda não morreria. Mas de qualquer forma né. Acho que morreria do vermelho. Do vermelho não. Desculpa. Do golpear em cima dele. Um pouco mais. Um pouco que esse restinho de dano. Mais um auto-ataque. Faltava nada. Talvez com a chegada né. Da rota inferior. Realmente poderia garantir a eliminação. Mas foi por muito pouco. Aquele curar ali. Milagroso. Agora aqui o Zordiart. Recebido pelo Kahn. Mas a torre tá pra cair Skit. Torre tá pra cair. E vão deixar pro Betkin né. No meio. Agora BDD pode ser pego. Exato. Foi pra cima. Ultimate Gassi. Ainda tem o Kahn se aproximando. Muito controle de grupo. Meio pontado. E acaba sendo eliminado. Foram dois Ultimate. Chega agora o Gorilla in Prey. Parece que é pain da última luta. Enquanto isso Mudin tenta chegar. Recuar. Cai a torre da rota inferior. Mas a Kingzone pode compensar com a T1 do meio. Mas tá chegando todo mundo aqui. Da Flash Wolves. Não vai dar tempo de empurrar. Se a torre não. Conseguem a defesa. Mas conseguem. A Kingzone pelo menos sai com abate. E esse foi um grande ponto. Do porquê teve tanta pressão no Zek. No início de jogo. Se você não pressiona o Kahn naquele início. E deixa ele livre. Esses Gants vem muito mais cedo no Maple. Ele fica muito mais travado. Ele tem que tomar muito mais cuidado. Não consegue pressionar tanto assim o BDD. E o jogo seria muito difícil pra Flash Wolves. Já que a Thalie é um alvo relativamente simples. Do Zek fazer a iniciação junto com o Yasuo. É. Vamos ver agora o que que vai tentar. Quais as estratégias né. Pra realmente. Algum dos times tentar se desprender né. Tentar realmente criar uma vantagem. A ponto de conseguir dominar ainda mais a partida. No momento é a Flash Wolves que lidera. Mas a gente sabe né. Sempre bom aguardar aí. Tudo pode acontecer. Pra Flash Wolves. Se estender nesse jogo né. Sair muito na frente. Conseguir. Se desprender na verdade da Kingzone. E conseguir essa vantagem. Seria interessante. Obviamente levar a torre do meio. Tirar o Yasuo da sua posição de conforto. Conseguir. Principalmente. Soltar a Thalia pras laterais. Aproveitar toda essa iniciação da Ashe. A iniciação do Betting. E agora Aralto já invocado na rota do meio. Pra abrir espaço. Pra conquistar a segunda torre no jogo. Aumentar a vantagem no ouro. De certa forma. Você também tá neutralizando o Yasuo né. Já que ele perde essa torre. E não consegue ficar mais. Então a vontade na rota do meio. E tá aí. Primeira torre da rota do meio. Já era a intenção da Flash Wolves. Fica muito mais recuado o Yasuo. Ele demora muito mais. Pra conseguir empurrar. Pra conseguir pressionar. Ele não vai conseguir sair tanto assim. Pro jogo. E eles ainda tem que dar muito recurso pro Kog. Se bem que o Prey agora voltando base. Deve terminar sua Guinsoo. E com o seu primeiro item completo. Com essa Guinsoo completa. Ele já começa a ficar um pouco mais livre no jogo. Já começa a ter o espaço. E o dano. Pra participar de forma efetiva da partida. Falando de rota a rota né. Claro. A grande vantagem ainda permanece na selva. 107 a favor do Mudim. Contra 69 do Kuz. Ainda assim o Kuz. Ele tem uma função diferente nesse jogo né. A gente fez tudo um Graves. Que é ali também. De certa forma um carregador. Eita Kuz. Ele errou ali. Tudo bem. Acontece né. Só soltou o dedo do E muito rápido né. Enfim. O Graves tem mais uma função de carregador. De dano. Apesar de também ter mais resistência. Por conta da passiva. O Zek é o iniciador. É aquele cara que chega do nada. De uma parede que você não tem sentinela. E um ultimate certo do Zek. Uma iniciação certa do Zek. Mesmo você estando atrás. Se não for também uma disparidade tão grande. Pode virar o jogo. Você pode ganhar o jogo no ultimate. É. Não precisa de tanto recurso. E ele tá aproveitando essa diferença relativamente bem. Ele já conseguiu criar algumas jogadas. Já deu muito espaço. Já forçou coisa do Maple. Ele tá fazendo o seu trabalho. Enquanto o Bat e o Sword Art agora possuindo a rota do topo. Aliás. Flash Oves inteiro. Eles querem mais uma torre. Eles querem ainda mais objetivo. Como a gente já esperava deles. E já era. Essa torre vai cair. Compensação vai perder a da rota inferior né. Flash Oves. Mas fica então uma compensação né. Evidentemente pela rotação. Que eles acabaram optando. Foca T2 agora na rota do meio. Enquanto que a Camille tá em split punch na rota do... Perdão. Na rota do seu superior. E a Camille no split punch na rota do meio. Sai um pego. Não tem pra onde correr com o teammate. Porque tem a parede. Acaba sendo eliminado o Khan. Ótima luta. Enquanto isso o dragão sendo feito pelo Khan. Mas pode custar uma T2 do meio. Não da rota superior. Tá levando a Camille. E pode custar da rota superior também. O Bette continua por ali. O Maple agora colocando os sentinados avançados na rotação. Pegaram o Gorilla. Pegaram ele. Ele consegue descer muito bem. Ativa seu escudo. O Yasuo não pode ficar na linha de frente. É um campeão não tão resistente. Agora leva a T2 do meio. O Bette já foca a T2 do topo. Que rotação sensacional da Flash Oves. E que jogo rápido da Flash Oves. Com uma composição de carries. Com uma composição que talvez precisasse começar a rodar. Daqui a pouquinho eles já aceleraram. Eles encontraram seu momento. Eles encontraram suas janelas. Aliás, encontraram nada. Eles criaram suas janelas nesse jogo. Eles que foram pra cima. Eles que deram seus espaços. Eles conseguiram invadir constantemente o Zek. E foram aproveitando. Pouco a pouco. Pra criar essas vantagens. E levar essas torres. Eles que com 17 minutos. Já levaram 5 torres da Kingzone. Dominando completamente o mapa. A única T2 ainda em pé. É na rota inferior. Próximo Dragão do Oceano. Mas ainda sequer tem o countdown. Um buff da montanha pra cada lado. Pra card de abates até que pouco. 2 a 2. Porque realmente o foco é no mapa. O foco é muito mais na destruição de torres. De conquista até de Harald. Que foi feito pra Flash Overs. Os dragões como já comentei. Que partia da Flash Overs. Acordou esse kit. Uma vitória. Contra a Kingzone. Hoje. Aí sim acho que reacende. Aquela moral. Acho que volta pro como eles estavam antes. Ainda mais se fosse continuar desse jeito. Mas assim. Acordou da forma que. O early game tá bom. Mas a transição que agora vai ser o problema. Você precisa finalizar contra o Yasuo Kog. Se você segurar demais. O Zack vai ficar muito tanque. O tanquente é muito irritante nessa partida. Pra um all-in de Camille. O que você tentar fazer. E com o Saiyan iniciando. O Yasuo tem seu espaço. O Kog tem seu espaço pra bater também. Eles podem tranquilamente virar. Esse jogo ainda não entrou no desespero pra Kingzone. Com certeza não né. Como você já bem explicou. Enquanto isso. Mudim vai roubando a selva. Pela milionésima vez né. Impressionante. Como dominou a selva do Zack. Ouro na tela. Ó. O Graves tem cerca aí de. Mil e oitocentos a mais que o Zack. De ouro né. A rota inferior com mil de vantagem. A rota do meio. Com seiscentos. Então você tem. Grandes. Acho que no map camp pode ser pego de novo. Parece replay agora. Mas tem flash. Dessa vez ele tem flash. Tenta desviar. Ainda pode gastar ultimate. Quando cair a parede da Thalia. Tenta resistir o ultimate agora. Nossa. Se não fosse o gorila. É. Tanquente já machucando. A ult da Janna pra resetar. Enquanto o Kuz esperando pra ele sair. Gastou bastante coisa até que a flashou. E você falou tudo. Esquite o Kuz tá pronto. Esperando agora. Olha o salto ali ó. Sem destacado. Ele não vai. Mudim até procurou. Porque é uma jogada até esperada. Você sabe que o Zeke tá ali atrás da parede. Eles tinham que avançar visão. Atrás dessa parede né. Atrás da parede da Tier 2 ali. Pra ter uma noção melhor. Teleporte atrás de todo mundo agora. Chegando do Kahn. Olha. Parece que eles não sabem hein. Parece que eles não sabem. Mas enquanto isso o Kahn gastou ultimate. Apenas pra fuga. O gorila já perdeu bastante vida. Mas ainda tem seu segundo escudo. Enquanto isso. Tenta ali a iniciação. O Kahn. Já foi pego no meio do caminho. Harabi vai tentar. Atornamento. Flash defensivo. STP não dá certo para a Kingzone. Eles iniciaram muito cedo. E nesse processo de tentar iniciar sem o Kahn. Sem o Zeke pulando em todo mundo. O BDD. O Prey. Tomaram muito. Mas muito dano. Eles iam chegar na Teamfight praticamente mortos. Não tinham o que fazer. Você ia bater de cara com a Ashe. Ele ia dar um auto ataque com o Kahn. Ativado. E matar todo mundo. E um ponto importante a se destacar. Só lembrando pessoal. Como está na situação da tabela agora. Já falava que o Harabi. Flash defensivo. Passar justamente no alcance do que. A Flash Wolves. Ou o Kingzone vence. No mínimo garante uma disputa de desempate pelo primeiro lugar. E por que isso é importante? A partir do momento que você é o primeiro na fase de grupo. Você tem o direito de escolher quem você vai enfrentar. O terceiro ou o quarto colocado. Supondo que você consiga. Independente da posição da Kingzone. É evidente que ninguém. Historicamente. Vai querer enfrentar uma equipe coreana. Numa melhor de cinco na semi. O que acontece? Você consegue já meio que. Ó. Se for para enfrentar a Kingzone. Seria em um eventual final. Quem ficar em primeiro vai escolher a Team Liquid e o Fnatic. Quem passar. Exato. Não tem sentido escolher qualquer outro adversário. A RNG ou o Kingzone provavelmente não serão escolhidos pelo primeiro lugar. E aí seria outra semifinal. A RNG. Seria uma semifinal de RNG e Kingzone. Se a Flash Wolves ganha aqui. É uma semifinal muito provavelmente da RNG e Kingzone. Obviamente. Se a RNG ganhar o próximo jogo. Aí muda a história que a RNG ainda pode ficar em primeiro. Só que tem um ponto seguinte. A RNG também não vai escolher a Kingzone. Então assim. Quem ficar em primeiro vai fugir da Kingzone. Esse jogo pode ser daí uma semifinal também. Tem muita coisa para acontecer. A tabela pode mudar radicalmente desse jogo para o próximo. Lembra então. Tá aí essa disputa. A gente vai ter um jogo de desempate independente do que aconteça. No mínimo um. Seja para o primeiro ou para o segundo lugar. Já fica então aí. Para quem gosta de bastante League of Legends. Pelo menos um joguinho de desempate teremos. E olha o Kuz agora. Acaba tentando a iniciação. Mas vai ser eliminado. E olha só. O Gorila vai cair junto. O Gorila meu filho. Sai daí. Deixa o Kuz morrer sozinho. Ele estava esperando para salvar. E a Flash Wolves olhou para ele e falou. O que você está fazendo aqui Sapão? Foi lá. Conseguiu levar tranquilamente o Tankente. O Kuz. Até seguraram o dano em cima dele. Para poder matar o Gorila. E não matar o Kuz junto. Conseguem mais dois abates. E vão para esse Barão. Agora ficou um Barão fácil né. Fica lá ó. Yassi saiu na rota inferior. Então o Hanabi só tem que fugir. É uma caminha para até morrer o Hanabi. Não tem muito problema não. Pode até ser eliminado. Apesar que ele está tentando ganhar tempo agora. Trocar contra o BDD e contra o Kant. Mentir gasto. Barão garantido. Foi até o Bet que finalizou. E agora então. Buff do Barão para a equipe da Flash Wolves. Em contrapartida o Hanabi foi eliminado. O bom é que tiraram o Buff do Barão do Split Push. É o que eu ia falar. Seria interessante ter o Buff do Barão do Split Push da Flash Wolves. Seria muito mais forte esse momento para eles. Se eles tivessem. Mas ainda assim. Você está com uma vantagem boa. Você daqui a 20 segundos vai começar a empurrar o resto do mapa. Você vai começar a tentar aproveitar um pouco mais esse Barão. Para quem sabe abrir a base adversária. Está confirmado. Continua a Flash Wolves. Ser daquele time que ganha de equipes coreanas. Continua né. Pelo menos até o momento. Até o momento está indo muito bem. Está conseguindo executar direito. E o mais importante acho que para quem está acompanhando a Flash Wolves. Está acompanhando a MSI. É que a gente não tinha visto esse jogo. Esse estilo de partida da Flash Wolves. Nos últimos dias. Lembrando que eles ganharam todas as partidas que eles tiveram. A vontade de 15 minutos. Ganharam todas as partidas que eles tiveram a primeira torre. Que era um jogo ativo. Era um jogo de criação. Era um jogo para frente. E estava faltando isso nos últimos dois. Digamos que quando eles viram o Kingzone lá do Toros. Falaram. Opa. Motivação. Vamos que vamos. Primeiro lugar. Parte para cima deles. Tenta a vitória. E está realmente. Seria um passeio. E é engraçado. Porque o primeiro jogo entre as duas equipes. Foi muito mais parelho. Foi pegado. Mas a Flash Wolves ainda conseguiu fazer. Sim. Venceu. Claro. Mas foi um jogo mais parelho. E esse não. Ele já está sendo bem mais definido. E olha agora. Ultimate o Zac. Não pegou ninguém. O BDD tem que utilizar o Flash. Foi engolir pelo Gorilla na sequência. Tenta seguir posicionar. Foi para cima agora o Kanabin da iniciação. O Falker não cassa. Ele não tem a passiva. Pode ser a luta até mesmo da vitória. O Kan agora tenta seguir posicionar. Olha o Prey. Quase foi pego pela Thalia. Já são duas eliminações. Volta agora. Recua. Leva o inibidor na rota inferior. E não para. Não para não. A Flash Wolves. Que jogo agora da Flash Wolves. Consegue levar esse inibidor. Uma bela teamfight. Parece que eles realmente vão direto para a vitória, Toboco. É isso mesmo. Esquite. 24 minutos e meio de partida. Que passeio aí da Flash Wolves. Enquanto isso tenta se segurar a Kingzone. Falta ainda 19 segundos para voltar o Kan. Eles vão recuar para a rota do Make. Chegando de Minions. Vão levar também agora essa torre do inibidor. E claro. O próprio inibidor. Colocando os Super Minions em mais uma rota. Estão com tudo. Estão indo para cima sem parar. Tem que tomar cuidado. Tem que teleportar do Kan daqui a pouquinho. Eles estão com pouquíssima vida em vários membros. Por isso. Recuam. Não querem entregar uma teamfight para Kingzone nesse ponto do jogo. Olha a vida que ficou o inibidor. Por muito procurar agora. O BDD. Mas já recua. De qualquer forma. Esquite. Claramente. O jogo nas mãos. A Flash Wolves só aperte se quiser. Isso que é interessante. Você. Eles tinham uma vantagem tão grande. Estavam snowballando tanto. Mas eles não ficaram com o inibidor. Que você falou. Faltou um pouquinho de vida. Mas isso mostra o controle. No time. De falar. Olha. É melhor recuar do que ir para mais um alto ataque. Quem sabe perder a teamfight. E aqui. Está aí o replay. Iniciação. Forçaram para cima. O Kuz tentou fazer alguma coisa com o Yasuo. Mas não pegou os alvos que precisava. E daí foi a perseguição da Flash Wolves. Indo para cima sem parar. Conseguindo virar o dano tranquilo. Jogou até bem o BDD de parar a Flash Dash com o aparelho de vento. Mas mesmo assim não foi o suficiente. Olha. E digo mais hein. Quem salvou o final desse jogo foi o Gorilla. Na hora que ele engoliu o BDD. E conseguiu que o BDD recuasse para a base. E recuperar sua vida. Ele que segurou aquelas toys do Nexus com a parede de vento. Se tivesse eliminado o BDD. Eu já tinha acabado esse jogo. Com certeza. Acho que o Gorilla está tentando manter o time vivo. Está tentando. Mas é bem complicado a parede. Exato. Passa agora. Mas a parede de vento também cerca. E olha agora o Kuz. Foi de novo. Mas foi parado. Ultimate Gasso. Ninguém foi pego. Ele acaba sendo eliminado pelo Mudim. Ultimate do Saiu. Nessa redenção agora. Flash defensivo do Khan. Todo mundo regenerado. Enquanto isso o Hanabi fica na rota do meio. Vai colocar o Super Minus também nessa rota. Na verdade ele não bateu no Inibidor. Só está esperando ali agora o time chegar lá no topo. Levar essa torre de Inibidor. Todo mundo agora na Flash Wolves. Ultimate da Jana. O Maple recebe muita cura. Cai no Inibidor do meio. Vai sendo mais uma vez aquela conquista muito satisfatória da Flash Wolves. BDD utiliza o cronômetro. Double kill do Maple. Mais uma eliminação do Bet. Vai ser Ace. Mas na verdade voltou o Saiu do Khan. Ele ainda tenta ali. Mas está lá. Ace. Flash Wolves que vai para a vitória. E que partida da Flash Wolves. Um jogo executado praticamente de forma perfeita contra a Kingzone. Dominando eles no primeiro minuto. Sabendo muito bem o que tinha que fazer para conseguir essa vitória. Meu amigo. Olha a Kingzone não viu o jogo. Um atropelo. Um atropelo. Tático. Micro. Macro. O que tiver aí. Os termos que você quiser usar. Mas a gente comentou logo no início. É muito importante que o Mudin afoque o Zac. E foi isso. Não saiu para um e respira assim. Não conseguiu puxar um ar em momento nenhum. Na hora que o Kanzei tira a cabeça para respirar. Chegava lá. O Mudin afalou. Abaixa aí. Abaixa aí. Fica tranquilo. Que não dá realmente para fazer nada. E que jogo do Mudin. Que jogo do Maple que voltou. O Maple está de volta com campeões que criam mais e mais cedo. Que novidade. Então está aí né. E comemora então. Aí bacana. Os cumprimentos da torcida europeia. Garante no mínimo um desempate pela primeira colocação. Então muito bem Flash Wolves. E agora os melhores momentos da partida. Já passando até o ponto que pode acontecer hoje. Já temos um jogo de desempate garantido. E lembrando que. Se caso a RNG vencer o próximo jogo. Teremos dois jogos de desempate. Feneric contra Team Liquid. E RNG contra Flash Wolves. Então agora depende da. Um pela primeira colocação. E um pela quarta colocação. Que acho que esse da quarta. Que é interessante. Porque quem perder está fora da semifinal. Tem que voltar para casa né. Ou por causa da falha. Acho que ficar em casa. Na verdade é isso que eu falava. Feneric fica em casa mesmo. Não vai para lugar nenhum. Mas tudo bem. Aqui a Kingzone. Não jogou. Mudin atropelou. E acho que é importante isso ter acontecido. Por vários motivos. Um deles é que. Desde o início do torneio que Yasso começou a aparecer. A gente sempre comentou. Yasso é um dos maiores counters da Thalia. Não tem jogo para ela. Quando ele está no Rift. Mas se o seu caçador. Está pressionando. Tanto a partida. Que você não consegue. Ficar na roda do meio. O Maple não ficou muito na roda do meio. Ele empurrava e saia. Empurrava e saia. Ele não ficou para duelar um versus um. Ele até abriu espaço. Quando foi necessário. Mas toda vez que ia para cima. O BDD. Estava por perto o Mudin. E nas primeiras trocas. Ele estava por perto. Que era o mais importante. Nos primeiros níveis. Ele conseguiu abrir essa vantagem. Conseguiu dar o espaço. E o Kuz. Que tinha um gank. Tão fácil na roda do meio. Nunca conseguiu executá-lo. Nunca conseguiu realmente. Fazer esse gank aparecer. Porque se ele não tinha. A pressão. Se ele fosse gankar. E errasse Toboko. Ele estava dois. Três níveis atrás. E estaria mais fora do jogo ainda. Não. É realmente. Você falou. Foi focado. O caçador da Kingzone. E a partir do momento. Que você está vendo. Um jogo de alto nível. Você neutralizar uma rota inteira. Sendo esse caçador. Já é uma parte. Da vitória garantida. É. Uma parte importante. No mínimo. Porque provavelmente. A Kingzone. Estava procurando. Criar na volta do meio. Usar o Zac. Para dar vantagem. Para o Yasuo. Daí o Yasuo. Atropelar o jogo. Mas se não tem Zac. Faz o que? Mesmo sendo. Iniciador muito forte. E às vezes não precisa. Tanto de itemização. Mas ainda assim. Amigos. Não teve jeito. Nosso GSTV. E a Flash Shows. Continua aí. Muito bem. Com a sua assina. De ser aquele grande time. A vencer as equipes coreanas. Boa noite. Ilha. Olha o trabalho.